O meu lugar é caminho de Ogum e Ansan Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar, cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Gascadura, Vasco, Irajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer E o seu nome é doce dizer Madureira, laia, laia Madureira, laia, laia A meu lugar, a saudade me faz relembrar Os amores que tive por lá é difícil esquecer Doce lugar que é eterno no meu coração E aos poetas traz inspiração pra cantar e escrever A meu lugar, quem não viu Tiel Lália dançar O mar e o terreiro vencer E ainda tem chão, voa, luz, o luar A meu lugar, tanta coisa pra gente dizer O difícil é saber terminar Madureira, em cada esquina um pacote, um par Em Madureira, em Péria e Portela também estão de lá Em Madureira E no mercadão você pode comprar Por uma bichincha você vai levar Um dengo, um sonho, pra quem quer sonhar Em Madureira E quem se habilita até pode chegar Tem jogo de ronda, caipira, empilhar Buraco, sueca, por tempo passar Em Madureira E uma fezinha até posso fazer No grupo dezena, centena e milha Pelos sete lados eu vou te cercar Em Madureira Em Madureira Em Madureira